Eeeeeeee D-FOR, D-FOR Pode chamar de vilão pois eu não tenho uma conduta D-FOR, D-FOR Eu não vou me cogar pro nenhum herói filho da fu-ta-ta O dia vai chegar quando eu florescer Os heróis vão morrer e eu vou vir Se quero um conselho eu falo pra você Chuma logo daqui Agora que a gente já tá reunida